Vamos começar fazendo um hexágono. Eu marco a metade desse lado. Agora, marcamos um quarto. Agora, vamos unir essas marcas para marcar a metade. Agora, dobramos ao meio na diagonal. Vou marcar a metade desse lado. Agora, eu levo a borda até a marca do centro. Dá a volta. Vamos levar a borda até essa borda recém-criada. Agora, nós precisamos marcar desde essa ponta até essa ponta oposta. Vamos cortar reto. E agora, cortamos. Eu vou usar o maior para facilitar a visualização. Vamos juntar ponta com ponta, dobrando na metade. Fazemos em turno. Agora, vamos levar essas esquinas até a primeira marca após a metade do papel. Dou a volta e levo a borda até a borda superior. Desdobra e vamos fazer com os outros lados. Agora, levamos cada borda até o primeiro vinco. Com a cor predominante para cima, nós vamos dobrar em montanha o primeiro hexágono. Esse vinco de cada esquina vai ficar em montanha. E agora, vamos reforçar em vale esse hexágono central. Eu vou fechando, nós vamos colapsar aqui no centro. Vamos dobrar ao meio. Desdobra. Vamos abrir levemente. E destacar aqui, esse losango. Vamos criar um novo vinco, dobrando pela metade. Agora, voltamos para o centro. Agora, nós vamos levar as bordas até o centro. Vamos dar um novo vinco. Agora, vamos abrir. E aqui, nesse ponto da interseção dos vincos, nós vamos criar um vinco levantando o centro. Agora, esses vincos, nós arredondamos um pouco. E pra ter troca de cor nas pontas, vamos levar as bordas até a linha central. E aí está. Essa aqui, eu não abri a flor do centro, eu fiz apenas uma dobra. Deixei uma pra baixo e dobrei apenas uma em cima. Essa aqui, eu não fiz a dobra de cima pra ficar com as pétalas mais largas. Essa aqui, pra parecer o centro do papel, eu dobrei as pontas. Aqui, elas eram ao centro. Eu dobrei todas pra cima. E aí está esse belo modelo do David Martínez. Espero que tenham gostado. Beijos, até o próximo!